Então agora em abril, veio a atualização do 2.7 no Open Beta e junto mais dois submodos no ARM do F-16. Air to Ground, aciona o armamento. Isso aqui dá pra fazer tanto voando quanto no chão, na base. Abre a página web, tanto faz o lado, a tela, se for usar. Então clica no RAS, já foi demonstrado aqui anteriormente, link na descrição. Entra no modo POS de Position, e aí ele vem no EOM, tem o R, o K e agora vou falar sobre o PB, Pre-Brief. Eu sei que eu tenho um SAM SA6³, então aí fica mais fácil procurar nas tabelas 6. Não pode esquecer disso daqui de forma alguma, porque você está especificando pro míssil o tipo de SAM, de radiação que ele vai buscar no Waypoint. Por isso que é o modo POS, Position. Então tem que ser um pouco mais organizado e planejar um pouquinho melhor o voo. O 6, se estiver disponível na missão que você vai voar, vai estar parecido com isso aqui. O 6, independente do tipo de SAM. Pode acontecer de não estar disponível, aí fica mais difícil. E papo com o vídeo mais pra frente. Então, nós vamos atacar aqui o 6, eu já vou selecionar o Waypoint. E nesse modo é obrigatório colocar a linha às 12 horas. Então, já dá pra perceber aqui que temos uma escala de 80, no meio mais ou menos é 40, e no mínimo aqui. Dá a linha pra baixo, tudo que vai antes do tiro, e dá a linha pra cima é depois que disparou. Então, está selecionado um 6 no Waypoint 2. Você vê uma linha horizontal menor, duas setas e uma linha horizontal maior. Aqui é a indicação de Pitch. Inclusive, aqui, quando ela chegar daqui pra baixo, ele vai dar informação legal. E aqui seria o melhor tiro a 8.100 pés. Ok, agora ele está me indicando que eu tenho que subir pra 40 graus a 10.800 pés. Vamos lá. Então, eu estou a 29 milhas. E aí, está indicando pra eu subir pra 31 graus a 11.600 pés. 28 graus. Magnum. Todos esses modos... Todos esses modos disponíveis no F-16, o Sun tem que estar emanando radiação. Senão, o míssil não encontra, ele não vai acertar. Teoricamente, não vai acertar. O míssil vai buscar a informação que você deu aqui nas tabelas do F-16. Bom, eu lancei, então ele já passou pra próxima estação. Então, aqui embaixo é o próximo míssil. Se eu lançasse esse míssil agora, ele ia ter um voo de 1 minuto e 20 para, teoricamente, chegar no SA-6. E o míssil que está no ar vai demorar 1 minuto e 13 para chegar no SA-6 do E-Point-2. Então, eu vou manter uma rota na qual eu não deixo a antena, não deixo assim, faço a antena continuar me rastreando. E aí, o míssil está subindo ainda, 32 mil pés. 32 mil e 400. Muito legal essa rota que o míssil toma, esse caminho balístico que ele faz. Eu achei, particularmente, eu achei isso daí show. Só um comentário rápido, aqui tem uma variação de cor com a antena, isso, porque é um modelo gráfico novo, né? O míssil acertou lá, paralisou a antena. Vamos esperar pra confirmar aqui. Paralisou a antena. E aí, esse, esse Sun aqui foi desligado. Missão cumprida, tá aqui. Já sabemos que tem um SA-6, pra facilitar a nossa vida. Então, Air-to-Ground. Aciona. Weapon. Position. E aí, já vem no modo EOM, que esse, particularmente, eu acho que vai ser o que eu vou usar mais. E o, acho assim, o mais legal, devido a liberdade que ele dá de trabalho. Waypoint 2. E tabela. Nunca pode esquecer a tabela correta. Então, o míssil vai pro Waypoint. E aí, você põe lá um 3, no caso, lá é um SA-6, ele vai buscar um 3 e não vai acertar. Vai acertar onde tá o Waypoint. Então, SA-6 no Waypoint 2. Isso aí. Esse modo, você não é obrigado a... Tá voando aproado com a direção do inimigo. O mais importante é você saber que aqui é a informação com o zero. Nós estamos alinhado. E aí, se sair um pouco... Ele já tá indicando que eu tô... Alguns graus pra esquerda. E aqui, ele tá indicando, nesse 157, pra eu subir pra 15.800 pés. 15.900. E eu tenho que estar dentro... Dessa área aqui. De melhor tiro. Bora a antena. Ficou online. 31 milhas. Vamos subir pra 18. Magno. Mais uma vez, né? Anterior ao tiro. E posterior ao tiro. 55 segundos. Pra cá, 35 mil pés. A antena é destruída. Essa possibilidade de poder atirar fora do ângulo. Que agora ele tá indicando que eu tô 81 graus. Pra direita. Pra ali, assim. E aí, 22 mil pés. E... Magno. Lógico que essa condição... É... Consome bastante energia do míssil. Doze segundos. Dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. Bom. Falhou na missão. Mas... O míssil foi lá próximo. Valeu. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.